Imagens de uma câmera acoplada à farda de um guarda municipal mostram o momento da chegada das viaturas policiais na Vila Operária, em Paranavaí. A informação era de que no local havia uma pessoa ferida com golpes de facão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, um homem de 48 anos, contou aos policiais na ocasião que o seu enteado, um homem de 30 anos, ele faz uso de entorpecentes e teria pedido uma certa quantia para ele, ele se negou, então o jovem ficou agressivo, acabou pegando o facão e dando uma facãozada nas pernas e também no braço da vítima. Ele foi conduzido até a unidade de pronto atendimento da cidade de Paranavaí. E após uma rápida ação de uma integração entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, o jovem, o autor da agressão, ele acabou sendo preso e conduzido até a 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Então, no final da noite de ontem, na Vila Operária, o enteado, ele queria dinheiro para poder usar entorpecentes, solicitou para o seu familiar, mediante a negativa, ele agrediu com um facão, sendo atingido as pernas e os braços da vítima. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o hospital. O fato do crime ocorreu no final da noite, ali por volta das 10 horas, sendo um autor, quando a equipe policial chegou no local, ele já tinha saído do local. Diante dessas informações, a Policial Militar, junto com a Guarda Municipal, realizou patrulhamentos pela cidade de Paranavaí, sendo que, no início da madrugada, foi abordado o autor no centro. Diante da informação do autor, das características, foi constatado que realmente se tratava dele, sendo, então, ele encaminhado para a delegacia. Ou seja, ele queria esse dinheiro, então, para utilizar drogas, é isso? A informação que nós temos é que ele era usuário. Por ser usuário, ele estava solicitando esse dinheiro, inclusive, foi um valor subtraído da vítima, provavelmente para usar drogas. A vítima teve ferimento nas pernas? Foi nas pernas e nos braços e foi socorrido, sendo levado ao hospital, porém, não corre risco de vida. Obrigado. Obrigado.